Alô meu povo, estamos chegando para fazer verso rimado. Hoje a gente vai falar aqui sobre o caloteiro. Isso aí. Aquele que não paga ninguém. Isso aí. Meu Deus do céu, foi pedido aqui da página para fazer uma trova falando sobre o caloteiro. Quero aproveitar aqui, você que tem algum pedido para a gente fazer verso aqui, escreve aqui embaixo nos comentários um tema, um assunto para a gente fazer verso rimado sobre esse assunto. E devagarinho a gente vai desenrolando e fazendo todos os temas, tá? Tá? Vamos que vamos falar sobre o caloteiro. Vai lá, Rony Paz. Eu começo. Vai lá. Para fazer diferente hoje. Diferente, bora lá. Rony Paz vai cantar para falar do caloteiro. Para cada santo uma vela deve no Brasil inteiro. O dinheiro sempre vem. Ele gasta bem ligeiro, ele gasta bem ligeiro. O dinheiro sempre vem. Leva tudo na conversa e nunca paga ninguém. Quando alguém vem cobrar. Passe semana que vem. Passe semana que vem. Quando alguém vem cobrar. Na verdade nunca paga. Só faz as contas aumentar. Em vez de pagar as contas. Uma nova vai criar. Uma nova vai criar. Em vez de pagar a conta. Ele liga lá no banco. Fala manso e apronta. Declara e abre falência. Não tem dinheiro na conta. Não tem dinheiro na conta. Declara e abre falência. Na loja que tá devendo. Na loja que tá devendo. Passa longe com frequência. Ele tá sempre ajeitado. Ocupado e com urgência. Ocupado e com urgência. Ele tá sempre ajeitado. Quando liga o cobrador. Deixa o celular de lado. Se alguém vem pra cobrar. Ele diz tô ocupado. Ele diz tô ocupado. Se alguém vem pra cobrar. Diz que é outra pessoa. Só pra conta não pagar. Assim vai levando a vida. Sem nunca desanimar. Sem nunca desanimar. É verdade. Assim vai levando a vida. Deixa a conta caducar. Paga se não tem saída. Só paga e acerta a conta. Pra fazer outra em seguida. Eu lasquei. Aô caloteiro é de primeira. Devo não nego. Pago quando puder. E quando puder é de verdade. Tá louco gente. Tem muito caloteiro por aí. Mas paga né. Paga. Com certeza. Devagarinho paga. Não sei quando. Mas paga. Gente é uma brincadeira. É uns versos que o pessoal pediu aqui da página. Forte abraço. Obrigado você que comenta. Compartilha. Você que interage com a gente aqui na página. De coração. Muito obrigado. Reforçando. Toda quarta-feira. Tem live. Sete horas da noite. A gente tá ao vivo aqui na página. Fazendo live pra vocês. Beleza? Isso aí. Obrigada gente. Forte abraço. Escreve no comentário. Um tema pra gente fazer verso sobre o assunto. Beleza? Um tema aí pra gente dar risada né. Pra gente fazer umas rimas aqui. E oferecer pra esse povo. Isso aí. Beijo gente. Cuidado. Cuidado com o caloteiro. Vamos que vamos. Até mais.